Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser o top 5 dos meus batons cor-de-rosa preferidos. Eu mais uma vez vou fazer do meu quinto preferido até ao primeiro que eu mais gosto. Então, o primeiro batom é o único batom em bastão que eu decidi escolher. É este aqui da Kiko, ele é da gama Unlimited Stylo. E este é na cor 20. Ele é assim um rosa mais escuro, quase meio roxo. Mas é uma cor muito, muito bonita. E é daqueles que vocês aplicam e ele é cremoso a aplicar. E quando seca, seca mate. Eu adoro estes batons. A durabilidade, não dá propriamente a durabilidade tão boa como um batom líquido. Mas, gente, continuam a ser muito bons. O próximo batom é da Kiko e Severnice, um batom líquido mate. Na cor rosa dillie, que é assim um rosa meio fuchsia. Estão a ver? É assim uma mistura de rosa, roxo, fuchsia. Eu não sei descrever rosas. A sério, eu sou péssima de descrever rosas. E é um rosa diferente. Estou percebendo? Não é aquele típico rosa. E já sabe que os batons da Kiko e Severnice têm uma ótima duração. E uma ótima relação com qualidade de preço. Da Wet n Wild, da gama Mega Last Liquid Cat Suit. O Matte Lipstick. Este é na cor Berry Recognized. E ele também é muito bom. Este é um rosa, assim, tipo, rosa queimado. Rosa velho queimado, um bocadinho mais escuro. Ele é muito bonito. Fica muito lindo nos lábios. E estes batons também têm uma ótima qualidade. Têm uma duração muito boa e são super baratinhos. Mais um batom da nossa amiga Kiko e Severnice. Um batom líquido mate. Este é o Amorli. Este rosa é tão lindo. Ele é muito parecido com o que eu mostrei agora da Wet n Wild. Mas este é um bocadinho mais escuro, mais fechado. A sério, este é, tipo, dos meus tons preferidos. Ele só não está em primeiro lugar, por isso, simplesmente, porque eu acabo por usar mais o próximo. Que eu vos vou mostrar do que este. Mas, em termos de batons rosa mais escuro, este é, sem dúvida, o meu preferido. É este aqui, da Milani. Eles são da gama Amor Matte Lip Creme. E este é na cor Fling. Que é um rosa clarinho. Assim, um tom, assim, rosa velho, pastel, clarinho. Este rosa é, tipo, lindo. Ele é um rosa que chega a pender para o nude. Mas, é mais rosa que nude. Estou sempre a usar este batom. Acho lindo de morrer. Estes batons são muito bons. Tipo, pelo menos, este é específico. Porque eu tenho outro desta marca e desta gama que eu não gosto muito. Mas, este é específico. É muito bom. Tem uma excelente duração. O preço é mais ou menos o mesmo dos da Candice Pernice. Eu gosto mesmo muito destes. Aqui estão, então, os swatches finais. De todos os batons. Para vocês verem e compararem um bocadinho melhor. São estes os meus 5 batons preferidos cor-de-rosa. Pronto, gente. Foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Põem o gostos que gostaram. Comentem-te se tem algum destes batons. E qual é que é o vosso batom cor-de-rosa preferido. Que eu também adorava saber. Porque sabem que eu sou louca dos batons. E ando sempre à caça de batons novos. Portanto, digam-me nos comentários. Subscrevam-me para verem mais vídeos. Digam-me que top 5 querem que eu faça a seguir. Quer seja de batons. Quer seja de outra coisa qualquer. Pode ser de martilhagem. Pode ser de acessórios. Pode ser do que vocês quiserem. Digam-me nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau.